Oi lidonas, tudo bem? Comigo está tudo ótimo, espero que com você esteja tudo bem. O vídeo de hoje, como vocês viram e estão vendo aqui no título, é de produtos de comprinhas que eu fiz nessa quarentena, nessa pandemia que ainda estamos. São produtos de pele, são produtos de cabelo e algumas coisas de maquiagem. Eu sei que vocês gostam de vídeos de comprinhas, eu gosto sempre de compartilhar algo que eu compro, que eu gosto, que me interessa e que eu sei que vocês gostam também. Mas antes da continuidade do vídeo, tá bom? Não passe logo pra frente, não acelera o vídeo, tá bom? Porque senão eu te dou um puxão de orelha. Eu gostaria muito, se você é a primeira vez que está me assistindo ou você me assiste e não é inscrito aqui no canal, Se inscreve aqui no canal pra ficar atualizada em tudo que eu posto aqui, tá bom? E não esquece também de apertar no sininho pra poder receber as notificações, tá bom? Se inscreve no canal e também não me deixa de me seguir nas minhas redes sociais. No meu Instagram, que é arroba Bebel Menezes E também não deixa de me acompanhar na minha página, no meu Facebook, que é Bebel Menezes Makeup, ok? Vou ficar aguardando todos vocês que me assistem aqui nas minhas redes sociais. No Instagram, estou sempre no Instagram, postando sempre as histórias. E eu sei que muitos de vocês gostam e vêm me acompanhar. Inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais e vamos deixar Bebel de blá 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 e vem comigo! Lidonas, vou começar mostrando pra vocês produtos de pele. Eu fiquei muito interessada de essa marca que eu já uso, que inclusive eu uso a vitamina C dela pura, que é a marca Vênus, essa marca aqui. E não é propaganda, tá bom gente? E eu comprei agora esse creme concentrado com e ácido neurônico, tá bom? E ele hidrata, ele revigora, ele leviga a pele e dá um lifting, né? Tipo aquele puxado, bem babadeira. Gente, a luz vai ficar assim, uma hora vai ficar boa, outra hora vai ficar ruim, porque eu estou gravando no meu estúdio. E essa hora pega sol e é babado. E é esse creme aqui, gente. Olha que eu comprei esse creme aqui, dessa marca Vênus. Tá bom? Como vocês estão vendo aí. Eu não posso dizer se é boa ou não, porque a gata comprou agora. Mas eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, porque senão vai ter alguém que fique com blá blá blá. Aí já viu, né? Vou abrir aqui com vocês, olha. ML dele, quanto é, espera 50 ml. É muito creme. Tanto você pode usar de dia como à noite. A caixa é imensa, mas o produto é pequeno. Mas é 50 ml. Ó, aqui eu vou abrir, que tanto eu uso mesmo. A duração dele é de um ano. Ó, tem um plásticozinho. Deixa eu ver se ele é bem... Gente, ele, pelo que eu tô vendo aqui, ó, ele é bem concentrado. Ó, mas tem um plásticozinho, tá bom? É, ó, o vidrinho dele, a embalagem. E a duração dele, a partir do momento que você abre, abre mesmo, é o que eu abri, mas ainda tá lacrado. É, a duração dele é de um ano. Tanto eu uso e eu gosto. E... Eu espero gostar muito. Eu vi que ele é bem concentrado. Até porque aqui tem escrito, né, concentrado em creme hidratante repulpante, né? E também, sempre da mesma marca, eu comprei essa creme super hidratante com vitamina C. É pra pele, é antietar, né? Ela previne as rugas e também previne o envelhecimento da pele. E é pra idade, você pode usar dos 20, pode começar a usar dos 20 anos até 60. Então, você pode usar tanto de noite como de dia. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ai, nem mostrei, né, gente? É esse creminho aqui pra mim. Deixa eu tirar aqui do plástico. Pra vocês. Ó, é assim. Agora eu vou abrir pra vocês. Ai, gente, como é linda a embalagem, olha. Ó, amei, amei. Deixa eu ver como é dentro. Aí ele é um pouquinho meio laranjinha. E eu posso usar ele até como a base de maquiagem. Ou seja, em vez de eu usar os outros meus hidratantes, eu posso usar ele também para hidratar a pele. Primeiro eu vou usar em mim. Se for bom mesmo, gente, eu vou usar também nas minhas clientes, né? Então, gente, a pra pele foi esse, né? O skin care. Agora eu vou mostrar produtos de maquiagem. Foram poucos, mas eu quero mostrar aqui pra vocês. Eu comprei esse lencio aqui, umedecido. Ele é um detox com carbonine vegetal. Tá bom? Ele tira a maquiagem também. Tira também toda a impuritar, sabe? Do rosto e da marca fria. Olha, eu não é que gosto muito dessa marca não, gente. Vou dizer com toda seriedade. Mas o que me interessou mesmo foi porque ele tem carbone. É um detox. É muito bom, principalmente pra quem usa maquiagem como eu, né? E eu vou usar e vou ver o que é que... Eu vou dizer o que é... Se ele é bondão ou não. Mas isso lá no meu Instagram. Então me segue no meu Instagram. Vou mostrar esse aqui também, dessa marca aqui. Que inclusive eu tô usando o Latte, né? De detergente. Pra tirar a maquiagem. Dessa marca aqui, Dermolade. Essa marca aqui, ó. E é outro lencinho que eu comprei, gente. Eu estava precisando. E esse aqui é com água micelar, certo? Tanto é pros olhos como pro rosto. Cinco em um. É estrucante, detergente. Estrucante é que tira a maquiagem. Detergente. Adolchente. Refrescante. Tonificante. Ainda tonifica. Ideal hiper pele sensível. A minha pele, ela é muito sensível. Então, assim. Eu não sei se é bom. Eu comprei. Eu sei que o Latte dela. Que é o Latte detergente. Que eu estou limpando o meu rosto. Ele é muito bom. Ele é bem delicado. Até porque o Latte, ele é bem delicado, né? Quando se remove, vai limpar a maquiagem. Ou seja, que vai limpar o seu rosto todo. Eu comprei mais outro lencinho. Foram três, né? Eu comprei esse aqui da marca Johnson. Ele aqui é pra pele normal. Pra pele normal. Eu comprei. E ele é 5 em 1, né? Ele tonifica. Ele é igual esse outro que eu mostrei pra você. Ele tonifica. Ele limpa. Ele deixa a pele bem, bem lisinha. E o que mais aqui? E refresca a pele também. E hidrata ao mesmo tempo. Tá aqui. Esse aqui do Johnson. Gente, olha. Não vou dizer o preço porque eu não me lembro. E eu não vou procurar a nota pra ficar procurando. Porque eu não comprei só isso. Comprei outras coisas também. De produtinho de casa. Mas eu não quis fazer o vídeo mostrando isso não. Isso sim. Produtos pra pele e pra cabelo. E maquiagem. E mostrar pra vocês essa esponjinha aqui. Que eu fiquei apaixonada. É muito bonita. Da marca White No Wind. Gente, eu não sei dizer em grace. Não sei falar nem direito. Mas em grace. Aí eu comprei essa aqui. Dessa marca aqui. Que eu adoro. Vocês sabem. Já mostrei várias coisas dessa linha aqui. Dessa marca. E eu comprei rosa. Gente, vou abrir aqui pra vocês. Ver se ela é daquelas que eu gosto mesmo. Se nem aquelas. No material meio duro. Sabe? Ai, gente. Ela é bem boazinha. Ó. Ela é bem boazinha. É boa. Pelo preço, né. Não sei se eu paguei. Foi 5 euros. Não me lembro não, gente. Mas ela é bem boazinha. Gostei. Gostei mesmo. Agora eu irei mostrar os produtos de cabelo que eu comprei. E também queria perguntar a vocês. Se vocês já usaram ou não usaram. E vocês deixam aqui um comentário aqui embaixo. Tá bom? Pra eu poder saber. Por favor. É... Eu comprei esse shampoo. Gente. Shampoo Yubá. E o condicionador. É... Da linha L'Oreal. Esse aqui. O óleo extraordinário. De Jojoba. Mas eu acho que eu comprei diferente desse outro. Mas tudo bem. Mas... Tá aqui, ó. Eu comprei esse shampoo. Fiquei muito curioso. É muito cheiroso. Mas eu comprei pra minha filha. É pro cabelo muito seco. O cabelo da minha filha tá muito seco. Eu comprei esse shampoo aqui, gente. Eu não sei se... Se vocês já usaram. Se usaram. Deixa um comentário aqui embaixo. E comprei... É... Esse bálsamo, né. Que é o condicionador. Pro cabelo seco também. Ele... Olha. Eu não sei se é bom. Né. Mas eu comprei. Mas ele é bem cheiroso. Os produtos da L'Oreal de shampoo. Eles são bem cheirosos. Agora eu não sei se vocês já notaram. Que o... O cheiro, né. Do shampoo. Ele é meio... Ele é quase todos parecido. É igual os produtos da... Garnier. São quase todos parecidos. É o mesmo cheiro, né. Eu vou mostrar outro aqui. Que é... Que eu comprei. Que também é pra minha filha. Mas é pra Nayara. É... É da marca. É o shampoo e o condicionador Esplendor. É... Esse daqui, gente. Eu gosto muito. Já comprei. Já comprei produtos desse... Dessa linha. E eu gosto. Eu comprei. Que foi até a máscara. Esse aqui é o shampoo. E esse é o óleo. É... O condicionador. E ele dá pro... Ele fala que dá o cabelo bem... Deixa o cabelo bem leve. Bem sedoso. E eu fiquei interessada em usar. E eu vou usar na Nayara. Tá bom? Esse shampoo aqui, gente. Ó. Gente, eu comprei esse produtozinho aqui da L'Oreal. É... É um balsam, né. Que é um condicionado bem intenso. Não precisa deixar... É... Um pouco de minuto. Não precisa. Você... Quando você terminar de passar. Você já pode tirar. E ele... É pra cabelos que tem mechas. Que tem tinta. Até que dá cabelo... É... Colorido. E ele... É... Ele é bem concentrado. E ele aqui fala... Ele tem aminoácido e vitamina E. Tá bom? Ele é... É dessa marca aqui, né. Dessa... Hype. Hype. Ai, gente. Olha isso aqui. Eu não sei ler, não. E eu comprei. Eu achei interessante. É o mesmo cheiro, como eu falei pra vocês, de shampoo. E eu gostei. E eu vou usar. E depois eu venho aqui. Aqui não. Lá no meu Instagram. E falar se eu gostei ou não do produto. E o último produto de cabelo foi sempre daquela marca Esplendor. Eu comprei esse creme aqui reestruturante. Pra reconstruir os fios, o cabelo todo. Né. Ele é pra todo tipo de cabelo. Lembrando que eu já usei essa marca. Esplendor. E eu gostei. Que foi até outro creme que eu comprei. Do da... Ele era... É... Branco. Né. O... O potinho dele todo branco. Não sei se a tampa era verde. Eu não me lembro. E eu comprei esse aqui. Ó. Com óleo de coco e bambu. Olha, gente. Esse aqui, ó. Muito creme. Muito creme. Olha aqui. Caia. É um litro, viu? Olha aqui. Um litro de creme. Muito creme. Isso. Eu não tô encantada, viu? Aqui. Muito creme. E vou abrir aqui pra ver a consistência dele pra vocês. Né. Logicamente. Vou ver aqui. Vou ver o cheiro. Ai, gente. Que coisa... Cheirosa. Olha aí. Só que ele, ó. Ele é... Ó. Se eu fazer assim, ele cai, ó. Ó. Tá entendendo? Ele não é muito... Ele não é concentrado. Mas o cheiro, meu amor, é babadeiro. E esse creme... Gente, esse creme aqui não é caro. Mas eu amei. O cheiro é impecável. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não deixa de curtir o vídeo. Dá aquele like que é muito importante. Gente, é muito importante dar um curtir. Porque assim, o YouTube sabe que você gostou do vídeo. Quanto mais um curtir, melhor. Porque assim, o YouTube espalha e compartilha para outras pessoas. E por favor, não deixa de comentar aqui embaixo que eu, Belzita, venho aqui e respondo vocês. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau.